E depois de vários atrasos, a partir de hoje, quem for multado no trânsito de Campinas pode parcelar o débito. A medida estava prevista para fevereiro de 2018, mas segundo a Indec, só não foi colocada em prática antes, porque foi preciso esperar a publicação de uma resolução pelo Conselho Nacional de Trânsito, depois de um impasse para credenciar empresas interessadas e realizar testes. O uso do cartão de crédito em Campinas pode pagar as multas cometidas no trânsito, taxas de guincho e também a estadia no pátio municipal. O parcelamento pode ser feito em até 12 vezes e só vale para quem pagar na sede da Indec ou no pátio que fica no Jardim São João. Em Piracicaba e Sorocaba, os órgãos de trânsito municipais ainda analisam como viabilizar o parcelamento das multas.